Marcos capítulo de número 10 e queremos ler a partir do versículo de número 17 Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e ajoelhando-se diante dele perguntou-lhe Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho Não defraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe Então o homem respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude E Jesus olhando para ele com amor disse, só uma coisa falta a você Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu Depois venha e siga-me Ele porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades Quantos podem dizer amém? Amém Meus amados, eu gostaria de chamar a sua atenção para a expressão inicial do versículo de número 21 Quando o texto diz E Jesus olhando para ele com amor Será que todos poderiam repetir essa expressão bíblica? Digam, e Jesus Olhando para ele Com amor Jesus olha para este jovem rico Com um olhar de amor E neste olhar Jesus revelou a singularidade do seu amor O que nos leva a perceber que somos alvo do amor de Jesus É provável que você já tenha sido alvo da seguinte frase Jesus te ama Você queria dizer isto a sua alma esta noite? Diga, alma minha Jesus te ama Você sente desejo ainda de dizer isto a pessoa que está do seu lado? Então se dirija a ela com muito cuidado e diga Jesus te ama Aleluia Essa é uma mensagem que nos traz esperança Que nos traz paz Que nos traz alívio Que nos traz alento Saber ou lembrar Que o Filho de Deus O nosso Senhor Jesus Cristo nos ama É algo extraordinário E se você é feliz por saber disso Levante sua mão e diga glória a Deus Amém Mas há uma outra frase E essa nos causa maior impacto Porque traz consigo uma verdade incontestável E ela será a base da nossa meditação esta noite E esta verdade Ela precisa ser pregada em todos os continentes Em todas as culturas E em todas as nações Para que todas as pessoas possam ter A oportunidade de terem as suas vidas transformadas E a frase que quero destacar nesta noite é Jesus te ama como você é Você poderia dizer isto a pessoa que está do seu lado Diga para ele, diga para ela Jesus te ama Mas ele te ama como você é Diga para outra pessoa Jesus te ama E ele te ama na condição em que você está Se você entende esta expressão Esta frase Levante sua mão e diga aleluia É indizível o sentimento que repousa sobre a nossa alma Quando escutamos e entendemos o ressoar desta frase Pois pela palavra de Deus sabemos que O amor de Jesus não estabelece critérios O amor de Jesus não estabelece condições O amor de Jesus não estabelece imposições De forma que você precisa entender esta noite Pela palavra de Deus Que ninguém nesta vida pode te amar como Jesus te ama Porque o seu amor não é humano Um amor falho Um amor limitado O seu amor é um amor eterno Incondicional Perseverante E sacrificial Por isso que só Jesus pode te amar Assim como você é Por isso que só Jesus pode amar você Na condição em que você está Porque ele te ama com o amor que nasce no coração de Deus E isto nos impacta porque A palavra de Deus nos revela que Jesus Cristo É a imagem do Deus invisível E isto significa que Jesus possui Todos os atributos incomunicáveis da divindade Em especial para esta nossa reflexão A onisciência e a onipresença E nós sabemos que a onisciência É o atributo pelo qual Deus conhece todas as coisas Passadas, presentes e futuras Inclusive as coisas ocultas do nosso coração Aquilo que ninguém sabe Aquilo que ninguém conhece Aquilo que ninguém penetra Jesus sabe Jesus conhece Jesus conhece Jesus penetra No livro de provérbios capítulo de número 15 Versículo de número 11 O sábio disse A morte e a destruição Nada escondem do Senhor Quanto mais o coração do homem Não há nada oculto que não venha se revelar adiante Deste Jesus Não há nada encoberto Que não se apresente desnudo Na presença desse Senhor glorioso Que nós estamos falando Acerca da sua onisciência O salmista ainda disse No Salmo 139 Nos versos 2 e 4 De longe conheces os meus pensamentos Ele diz A palavra ainda nem chegou A minha língua E tu Senhor Já a conheces Toda Que coisa gloriosa É saber que Deus nos conhece Por fora Mas também nos conhece Por dentro Isto é a onisciência de Deus Esta é a onisciência De Jesus Mas como disse Ele também possui A onipresença O atributo pelo qual Deus está presente Em toda a parte E o salmista No mesmo Salmo 139 Dos versos 7 a 12 Ele disse Para onde me ausentarei Do teu Espírito Para onde fugirei Da tua face Se subo aos céus Lá estás Se faço a minha cama No mais profundo abismo Lá estás também Se tomo as asas Da alvorada E me detenho Nos confins dos mares Ainda ali A tua mão me guiará E a tua mão direita Me susterá Se eu digo As trevas com certeza Me encobrirão E a luz ao redor de mim Se fará noite Até as próprias trevas Não te serão escuras E a noite é tão clara Como o dia Ele finaliza dizendo Para ti As trevas e a luz São as mesmas Coisas A palavra de Deus Está nos mostrando Que o Senhor Jesus Cristo Ele conhece Ele conhece Cada um de nós De forma plena E aqui está A parte mais linda Da nossa Meditação Pelo fato de Jesus Ser onisciente E onipresente Isso poderia nos causar Tamanho espanto E é verdade Porque a sua Onisciência E a sua Onipresença Poderiam lhe dar Os motivos Necessários Básicos Para que ele Desistisse De nos amar Porque nada Que fazemos Está oculto Aos seus olhos Ele nos conhece De forma plena Na intimidade Ele conhece Aquilo que pensamos Aquilo que falamos E aquilo que fazemos Mesmo quando Não há Ninguém A nossa volta Ele conhece Os nossos secretos Ele conhece Os nossos segredos Ele conhece Os nossos ocultos E isto poderia Ser motivo Para ele Desistir De nos amar Mas aqui está A parte Extraordinária Da nossa Meditação Aqui está A parte mais Envolvente Da nossa Reflexão Aqui está O que há de mais Extraordinário Porque Apesar de Tudo isto Ele Continua Nos amando Porque ele Conhece Os nossos Pecados Ele sabe O erro Que você Cometeu Ele conhece Suas falhas Ele sabe Que você Não o ama Mais como Antes Ele sabe Que você Vive Fugindo dele Ele sabe Que você O culpa Por todas As tragédias Que sobrevêm A sua vida E muitas Delas Até como Consequências De suas Próprias Escolhas Ele sabe Que você Está se Fechando Para ele E você Veio aqui Esta noite Está entre Está entre nós Ou em casa Isso significa O que isto E o amor de Cristo te persegue e ele não vai desistir de você aleluia aleluia era isso que os escribas, os doutores da lei e os fariseus o principal grupo religioso dos judeus não alcançavam aquilo que Paulo escreve aos efésios a largura o cumprimento a altura e a profundidade do amor de Jesus por isso que sempre estavam murmurando, sempre estavam arrasoando em seus corações a respeito do porquê Jesus permitiu de que pessoas marginalizadas da sociedade se aproximassem dele conversassem com ele tocassem nele e ainda hoje existem pessoas como os escribas e fariseus talvez você está sendo vítima deste tipo de preconceito deste tipo de discriminação quantas pessoas pelo simples fato de conhecer um pouquinho a tua vida de pecado de conhecer um pouquinho o contexto da tua trajetória já tem razões suficientes para que você não faça parte da vida dele e dela mas o amor de Jesus não é assim o amor de Jesus é incondicional e sacrificial Paulo escreve aos romanos já foi dito aqui esta noite pelas crianças dizendo que Deus provou o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós sendo nós ainda pecadores ele não esperou ele não esperou você ficar bonzinho para poder lhe amar ele não esperou que você desse o primeiro passo neste relacionamento de amor para poder te amar ele te ama desde a eternidade ele te ama desde o momento que ele pensou em você desde o momento que você veio a este mundo e aqui eu queria chamar a sua atenção para que você entendesse pela palavra que o fato de Jesus permitir que essas pessoas se aproximassem dele ou muitas vezes ele mesmo se dirigindo a essas pessoas não é pelo fato dele desconhecer o contexto de vida delas não ele sabia ele conhecia aqui no texto que lemos em Marcos no diálogo de Jesus com o jovem rico nós percebemos que ele sabia que aquele jovem era avarento ele conhecia isto e ele sabia que era isto o que estava dificultando deste jovem alcançar a sua salvação por isso que ele propõe essa renúncia como uma resposta ao seu olhar de amor por ele quando a gente lê os evangelhos nós vemos que há outros diálogos onde a singularidade do amor de Jesus ousando amar pessoas como estas que nós estamos destacando aqui marginalizadas pela sociedade excluídas da sociedade nós vamos perceber que estas pessoas quando correspondiam ao seu amor tinham suas vidas transformadas e os evangelhos elencam vários diálogos o diálogo de Jesus com Nicodemos o diálogo de Jesus com a mulher adúltera o diálogo de Jesus com Zaqueu o diálogo de Jesus com Pedro e tantos outros mas há um diálogo que eu queria destacar nesta nossa oportunidade que se encontra no evangelho de João capítulo 4 o texto sagrado diz que Jesus havia deixado a judéia e voltado para a galiléia e por volta do meio dia cansado da longa caminhada Jesus sentou-se junto ao poço que estava no campo que pertencia ao povoado samaritano de Sicar neste íntere seus discípulos haviam se dirigido ao povoado para comprar comida e o texto sagrado diz que pouco depois diga comigo uma mulher samaritana diga mais forte uma mulher samaritana o texto diz que ela veio tirar água e Jesus lhe disse por favor dê-me um pouco de água para beber então ela disse você é judeu e eu sou uma mulher samaritana como é que me pede água para beber o texto abre um parêntese para dizer que essa mulher ficou surpresa porque havia uma controvérsia entre os judeus e os samaritanos e Jesus respondeu se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando você me pediria e eu lhe daria água viva quero abrir um parêntese para você que chegou aqui naquela condição sem entender muito o porquê de estar aqui esta noite sem entender muito o porquê de estar diante dessa programação eu vou ler de novo o que Jesus disse àquela mulher se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando você me pediria e eu lhe daria água viva quem crer que Deus tem um presente espiritual para vidas aqui esta noite mas ela disse mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo de onde tiraria essa água viva veja que diálogo aí Jesus continua e responde a ela dizendo mulher quem bebe desta água logo terá sede outra vez mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna o texto diz que quando essa mulher ouviu que Jesus tinha uma água que saciaria a sua sede ela disse senhor por favor dê-me dessa água assim eu nunca mais terei sede nem precisarei vir aqui para tirar água então Jesus vai aprofundando seu diálogo ele disse para ela vai buscar teu marido ela respondeu não tenho marido Jesus disse é verdade você não tem marido pois teve cinco maridos e não é casada com o homem com quem vive agora foi quando ela disse o senhor deve ser profeta então diga-me porque os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração enquanto nós os samaritanos afirmamos que é aqui no monte gerizinho onde nossos antepassados adoraram Jesus respondeu mulher creia em mim está chegando a hora em que já não importará se você adora o pai neste monte ou em Jerusalém vocês samaritanos sabem muito pouco a respeito daquele a quem adora nós adoramos com conhecimento pois a salvação vem por meio dos judeus mas está chegando a hora e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao pai em espírito e em verdade o pai procura pessoas que o adorem desse modo pois Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade a mulher continua dizendo a Jesus eu sei que o Messias aquele que é chamado Cristo virá quando vier ele nos explicará tudo então Jesus disse sou eu o que fala com você aí veja o versículo 28 a mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado dizendo a todos venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida nós temos nós temos aqui o diálogo de Jesus com uma mulher anônima e este encontro não foi uma coincidência eu vou dizer de novo este encontro não foi uma coincidência Jesus parou em Samaria porque ele sabia que aquela mulher precisava de um diálogo com ele a sua vinda aqui esta noite não é uma coincidência você está ouvindo esta palavra não é uma coincidência você está diante da palavra de Deus esta noite esta hora porque Jesus Cristo marcou um encontro contigo e a minha oração a oração da igreja é que os teus olhos espirituais possam ser abertos esta noite para que você possa ver o presente que Deus quer te dar o presente que Deus quer que você desfrute e que presente é este pregador a singularidade do seu amor essa mulher anônima era discriminada pela sociedade do seu tempo devido ao baixo padrão de moralidade que tinha o horário que ela estava indo a fonte de Jacó para buscar água já denunciava que ela era uma mulher de conduta reprovada pelas pessoas somando a isso é provável que na perspectiva dela quando ela vê sentado junto a fonte um judeu ela que já estava com muita experiência da sociedade que vivia quem sabe isso é um pensamento meu ao olhar para aquele judeu na sua perspectiva ela já imaginava algum tipo de violência física ou verbal porque para o lugar onde ela estava indo o judeu estava sentado e talvez ele não quisesse ser importunado e ele fizesse alguma coisa para que ela saísse daquele contexto e ainda tem aquele problema entre os povos judeus e samaritanos que não havia sido resolvido desde então e mais se aquela mulher ela soubesse enquanto se aproximava daquele judeu aquilo que ela só descobriu no final do diálogo com jesus que ele era o cristo é provável que ela tenha ido àquele encontro se ela se o soubesse com a perspectiva de que aquele dia seria o pior dia da sua vida mas o que ela não esperava aconteceu você pode dizer isto o que ela não esperava aconteceu e o que é que ela não esperava ela não esperava o comportamento de jesus com ela a atitude que jesus teve para com ela a bíblia diz que jesus olhou para ela só que ele não olhou como os demais olhavam com um olhar preconceituoso com um olhar discriminador o olhar de jesus para com aquela mulher foi semelhante ao olhar dele para com o jovem rico um olhar cheio de amor um olhar cheio de compaixão um olhar cheio de misericórdia você acredita nisto esta noite que jesus está aqui entre nós quem sente a presença de jesus entre nós e ele está olhando para cada vida para cada família aqui representada para cada história e ele não está olhando com outro olhar ele está olhando com um olhar de amor com um olhar de compaixão com um olhar de misericórdia porque ele é a manifestação da graça de deus a graça de deus não te condena a graça de deus não te acusa a graça de deus não aponta o dedo para o teu pecado a graça de deus não aponta o dedo para tuas falhas a graça de deus não aponta o dedo para os teus erros O que é que a graça de Deus faz? A graça de Deus abre os braços Jesus notou aquela mulher E ele não a notou como as demais pessoas faziam Apontando seus pecados, quem sabe Jesus notou que naquela mulher havia uma sede por Deus Você percebe que este misto de sentimentos que você sente Não tem outra explicação a não ser a necessidade de você se descedentar em Deus O salmista disse, assim como servo Brahma pelas correntes das águas Assim a minha alma suspira por ti, ó Deus É por isso que você não se sente pleno É por isso que você não se sente completo Porque há um vazio, há uma lacuna O pecado que tanto te faz sofrer O pecado que tanto te separa de Deus É que está causando tudo isto O diabo não queria que você viesse ao culto esta noite Para você ouvir esta palavra Mas você está aqui ouvindo E quem tem ouvidos ouça O que o Espírito diz à igreja E o Senhor está nos dizendo esta noite Dizendo a você Eu estou vendo você aqui Mas o irmão Salatiel, no meio dessa multidão Sim Ele sabe quem é você Ele sabe o seu nome Ele conhece, como eu já disse na introdução O seu pecado O seu erro A sua falha Ele conhece os seus segredos Os seus ocultos Tem coisas que nem seu cônjuge sabe Tem coisas que nem seus pais imaginam E talvez você diga Dentro de si Meu Deus, eu acho que Deus não quer saber mais de mim Olha que caminho que eu tomei Olha para onde eu fui E na perspectiva humana Essa era a sentença que você e eu merecíamos Mas isso é incrível demais Apesar disso Ele não desiste de te amar Você está dizendo no seu coração Mas eu não creio nele E ele te diz Mas ainda assim eu te amo E como é que o Senhor me ama Se eu não acredito no Senhor Na sua existência Creio naquilo que vejo Naquilo que é científico Deus está dizendo para você Se você quiser me conhecer Eu estou aqui no poço de Jacó Se você quiser continuar bebendo dessa água Que torna a ter sede Você continuará sendo uma pessoa sedenta Mas se você hoje Pela fé que o Espírito Santo Que é a pessoa que gera no teu coração Se você abrir o seu coração Ele vai gerar fé salvífica E se você hoje Entregar a sua vida a ele Se você hoje beber dessa fonte Você vai dizer Quem bebeu dessa fonte Já se arrependeu aqui Levanta a mão Mas quem está satisfeito com Cristo Levanta a mão e dá um glória a Deus Jesus falou com aquela mulher Mas não como os demais falavam Acusando os seus pecados Jesus tratou suas feridas Existem feridas na tua alma Que o passado Quando você lembra dele Te maltrata Te faz chorar Te faz sentir dores Mas Jesus está aqui dizendo Chama teu marido E você vai dizer Eu não tenho marido Deus está dizendo Coloca o teu passado Diante de mim Porque aquilo que eu apago Está apagado Aquilo que eu cancelo Está cancelado Nenhuma condenação há Para os que estão em Cristo Jesus Que não andam segundo a carne Mas segundo o Espírito Na cruz Ele já cancelou O teu passado De pecado Na cruz Ele já cravou A cédula Que te era contrária Confessa com a tua boca Esta noite Que tu precisas Dele E tu verás A obra Que ele vai realizar Na tua vida Jesus Jesus A ouviu Não como os demais Escutavam Sem lhe dar a devida atenção Esperando só a oportunidade Dela calar Para poder fazer Em suas acusações Jesus ouviu Com compaixão Com o desejo De preencher o vazio Que ela sentia E aquela mulher Que durante toda a sua vida Já havia experimentado Por certo Amores Humanos Paixões Aventuras No Poço de Jacó Ela bebeu Da fonte Do amor De Deus De um amor Que é sem preconceitos De um amor Que não discrimina De um amor Que não acusa Que não aponta Eu não sei Como as pessoas Te enxergam Como tua família Te conceitua O que eu sei É que se você Nesta noite Beber Deste amor Incondicional As coisas velhas Serão passadas Tudo se fará novo Aquela mulher Quando bebeu Da fonte Do amor Incondicional Ela já não precisava Mais Da vida velha A Bíblia diz Que ela deixou O vaso De água Onde estava E voltou Para o seu povoado Correndo Dizendo Gente Encontrei Um homem Que conhecia Minha vida Quem sabe Alguém poderia Ter dito Então Foi um fracasso Para você Ela disse Não Ele foi Diferente Ele fez Diferente Ele agiu Diferente Eu quero Finalizar Esta reflexão Dizendo As palavras De Jesus Escute É Ele falando Com você Eu não vi Não Eu vim João 12 47 Não para julgar O mundo Mas para salvar O mundo João 3 E 17 Deus não enviou O seu filho Não para que Condenasse Ao mundo Mas para que O mundo Fosse salvo Por ele Lucas 19 E 10 No diálogo Com Zaqueu Jesus disse O filho do homem Veio buscar E salvar O que se havia Perdido A singularidade Do amor De Jesus Te propõe Uma nova chance Uma nova oportunidade E se você Quer beber Da fonte Do amor De Deus Você vai Viver Iniciar A ousadia Deste amor Amém